Mais de 90% da decoração já está pronta e esse ano o Zé Pereira de Timon vai trazer para a Avenida Piauí uma mistura de carnaval e bumba-meu-boi. Como sempre, o boi do Maranhão se faz cada vez mais presente nos movimentos culturais do município. A gente sabe que o bumba-meu-boi é mais visto na época junina, mas a gente tem que entender também que tudo é festa, tudo é tradição e tudo é cultura popular. O Zé Pereira de Timon acontece nesse final de semana com transmissão ao vivo da TV Meio Norte. A estrutura de arquibancada já está sendo montada. Também serão montados mais de 80 banheiros. Para o evento, são esperadas pelo menos 50 mil pessoas. A estrutura que a gente constrói aqui na Avenida para que o Fulião possa brincar com mais qualidade, ela também sai mais barato. Esses banheiros, por exemplo, eles saem mais baratos e aí a gente pode inclusive contratar mais banheiros. Esse ano a gente tem 80, na expectativa de ter em torno de 50 mil pessoas. Isso vai facilitar para que essas pessoas possam ter mais acesso a uma peça importante da festa, que é a questão do banheiro químico. Além da arquibancada também, para ter acesso a pessoas idosas, crianças e pessoas com deficiência. Obrigado. 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 Obrigado.